It's a p***o Vicky, é um putido, né? Tá pujuta pra ele Mas tu tá vendo? Aré, é tudo pra pedir, puti-je às vezes pra mim Ei! Ei! E te batida, hein? E aí? 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 A tá nele? o que é isso? a ver você vai ser lá ahhh ahhhh ahhh ahhhh 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 ahhh ahhh ahhhh ahhh 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Eu não tenho nada, eu não tenho nada! Eu não tenho nada!